Salve, salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história que já foi bastante pedida aqui no canal e que envolve uma estrela, infelizmente, já falecida da música internacional. Nós vamos falar sobre a vida, carreira e fatos sobrenaturais envolvendo M. Winehouse. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem, é claro, deixe um like, compartilha. Se ainda não forem inscritos também, por favor, se inscrevam, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu quero deixar um recadinho, gente, um alerta, tá? Bem grave aqui para vocês antes de começar o vídeo. Foi criado um perfil fake com a minha foto, intitulado aqui no YouTube como um novo canal Mistérios do Tempo 1. Esse canal, ele é falso, eu acredito que até a plataforma já tenha excluído, porque foram muitas denúncias. Eu agradeço muito mesmo a vocês. Nós não temos um segundo canal a não ser o Castelos do Tempo, tá? Que é um outro canal que nós temos aqui também na plataforma e eu convido vocês a conhecerem. Querem saber quando sai vídeo novo? Muito simples. Participem também de um grupo de WhatsApp, porque por lá vocês vão receber diretamente por nós notificação de vídeo novo, tá bom? Eu tenho também uma página no Facebook chamada Arroba Mistérios do Tempo Oficial. Por lá eu também sempre aviso quando sai vídeo novo, tá certo? Agora chega de papo. Vamos logo para essa história, né, Vlad? É contigo, solta a dinheta. Amy Jade Winehouse nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983. Ela era filha de Mitchell e Janice Winehouse. Mitchell Winehouse trabalhava como instalador de painéis e posteriormente ele também se tornou motorista de táxi e cantor amador. Já a sua mãe Janice era farmacêutica, hein? E ela tinha, gente, apenas um único irmão que era mais velho do que ela. Ele nasceu em 1980 e se chama Alex Winehouse. Amy Winehouse começou a se envolver com a música desde muito cedo, aos 10 aninhos de idade. Ela já demonstrava nesse período grande aptidão artística e fundou a sua primeira banda, a Sweet and Soul, com foco no rap. Eu não sei se o nome está certo, gente, mas essa banda, ela não era muito ligada ao blues. Como mais tarde, a Amy também acabou se dedicando bastante, né, a esse tipo de música. Mas no começo ela gostava bastante de rap. Aos 13 anos de idade, a Amy começou a compor as suas próprias músicas e aos 15 anos ela já se apresentava em clubes de jazz. O seu primeiro disco de vinil, chamado Frank, foi lançado em 2003, quando ela já estava com 20 anos de idade. Apesar dele ter sido também bastante elogiado pela crítica, ele não teve muita tiragem e poucas pessoas compraram esse álbum. A fama realmente veio para a Amy Winehouse quando ela lançou o seu segundo disco, tá, gravado em estúdio, chamado Back to Black. Isso no ano de 2006 e foi aí que ela realmente estourou nas paradas de sucesso. As rádios só tocavam essa música e foi a partir desse momento que ela ficou extremamente conhecida e também famosa. O álbum foi um enorme sucesso comercial e crítico, alcançando o topo das paradas em diversos países, principalmente no Reino Unido, Estados Unidos e também aqui no Brasil, onde ela tinha e ainda conserva também muitos fãs. As músicas See Hab, You Now, In No Gold e Back to Black se tornaram hits internacionais e ajudaram a consolidar Amy Winehouse como uma das maiores estrelas da música da época e até hoje ela é considerada assim, mesmo após a sua morte. Os discos dela, as músicas ainda, são bem procurados e bastante vendidos também. Amy Winehouse se casou pela primeira vez com Blake Field Civil no dia 12 de maio de 2007 em Miami. A cerimônia foi realizada em uma pequena tapela judaica com a presença de familiares e amigos muito próximos. Porque a Amy, ela vinha de uma família judia, ela tinha raízes com o judaísmo, mas eu não sei se ela frequentava muito, mas o casamento dela foi feito de forma judaica. Amy e Blake, eles se conheceram no ano de 2005 e o relacionamento foi marcado por altos e baixos, incluindo traições, prisões e problemas com substâncias que Blake admitiu ter apresentado a ela. O divórcio foi iniciado em 2009 e finalizado em 2012, mas antes mesmo de 2009, quando foi dada a entrada no divórcio lá pelo ano de 2008, as brigas entre eles já eram bastante constantes. E o Blake disse mais tarde também que se sentiu bastante culpado por ter apresentado certas substâncias para ela, que eu não vou poder detalhar aqui no vídeo. E que demorou 3 anos para que ele pudesse visitar o túmulo dela após o falecimento dessa grande estrela da música e daqui a pouquinho eu já vou chegar nessa parte do vídeo. Apesar de Amy ter tido alguns relacionamentos durante os últimos anos de sua vida, nenhum deles resultou em casamento novamente. Mas um desses relacionamentos, um dos mais impactantes na vida dela e também bastante turbulento, foi com o cantor Pete Doerth. Eu não sei se o nome dele está muito certo, tá gente? Então me desculpa se a pronúncia não estiver correta. A data exata do início do relacionamento entre Amy e o Pete não é publicamente conhecida, mas especula-se que eles tenham começado um namoro após eles se conhecerem em um evento musical em Londres. O declínio na vida pessoal e também na vida profissional de Amy Winehouse ocorreu em 2007, ironicamente após o estrondoso sucesso do álbum Back to Black. Amy Winehouse, inclusive, foi detida algumas vezes e isso abalou também bastante a carreira dela e o psicológico dela também. E uma história de prisão muito conhecida dela aconteceu no dia 25 de abril de 2008, quando ela estava em um bar em Londres. E eu não sei o que aconteceu, não consegui descobrir aonde foi o foco daquilo tudo, mas ela teve um comportamento bastante inusitado e ela partiu para cima literalmente de dois homens, partiu no braço, tá gente? Literalmente desses dois homens que eu não sei se falaram alguma coisa para ela ou não e ela também foi detida por causa disso. Na verdade, o comportamento, o temperamento dela também já estava bastante alterado pelo uso de algumas substâncias. Em 2008, ocorreram também alguns cancelamentos de shows e internações em clínicas de reabilitação, além dos problemas conjugais nessa época que ela enfrentava com o Blake, que no ano seguinte, no caso 2009, acabou culminando em um divórcio. Então, o ano de 2007 realmente foi um marco na vida da Amy, onde tudo começou a dar errado e, infelizmente, terminou o falecimento dela algum tempo depois. Em 2009, Amy Winehouse começou a fazer aparições públicas desastrosas e performances irregulares, evidenciando, é claro, o agravamento dela de problemas de saúde e também alguns problemas psicológicos. Alguns shows que ela fez, infelizmente, em alguns vídeos aí na internet, eu não vou deixar as fotografias dela aqui nos últimos dias de vida, porque eu acho até um pouco desrespeitoso fazer isso com ela, então eu quero deixar aqui nesse vídeo a imagem da melhor fase possível que ela teve, porque, infelizmente, eu não sei se ela recebeu a ajuda que ela precisava ou se ela negou essa ajuda também, mas ela já estava muito debilitada nos últimos shows, ela já não estava respondendo por ela e, infelizmente, ela deixou o público dela muito triste ao ver que ela nem ao menos conseguia finalizar uma música. Amy Winehouse estava solteira quando faleceu no dia 23 de julho de 2011, com apenas 27 anos de idade. O seu último relacionamento sério foi com o cineasta Reg Travis, com quem ela namorou por cerca de 18 meses antes da sua partida. Apesar deles terem terminado algumas vezes, o Travis estava sempre com ela e, nos dias que antecederam ao falecimento da Amy, ele mencionou que ela tinha picos de emoções bastante positivas, que ela achava que ela conseguiria sair daquele buraco que ela se enfiou, mas, infelizmente, ela não conseguiu. Amy está sepultada em um cemitério no Reino Unido e, até hoje, ela é lembrada com muito carinho por seus fãs. Back to Black, uma cinebiografia de Amy Winehouse, estrelada por Marissa Abella, estreou nos Estados Unidos no dia 12 de abril de 2024 e, é claro, que essa cinebiografia dividiu opiniões. Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram tanto. Eu não assisti, mas, se você assistiu, deixa aqui para mim no comentário o que você achou desse trabalho. Enfim, gente, nós já falamos um pouquinho, então, sobre a vida, a carreira, infelizmente, o falecimento, o declínio, né, da Amy Winehouse. Agora, nós chegamos na parte sobrenatural do vídeo, que prevalece bastante os relatos do pai dela e eu espero que vocês gostem. O pai de Amy, o senhor Mitchell Winehouse, costuma dizer, até os dias de hoje, que ele recebe visitas costumeiras do fantasma da filha. Essa palavra fantasma, gente, vai ser bastante utilizada nesse vídeo, não em tão desrespeitoso, mas sim por ser uma linguagem mais folclórica e é assim que os envolvidos nessa história se referem ao espírito da Amy. O senhor Mitchell Winehouse disse o seguinte em uma das muitas entrevistas que ele deu a respeito da suposta aparição da filha. Eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele falou em uma delas. Abre aspas. O espírito de Amy veio e se sentou à beira da minha cama. Amy não disse nada, só olhou para mim. Essa visita ocorreu em 2018. Fecha aspas. O pai de Amy também contou que ele teve uma outra experiência sobrenatural com a sua filha. Ele mencionou que ele sentiu um toque em suas costas, quase como uma batida, e essa visita, segundo ele, foi confirmada por um médium horas depois. Falando ao J. White News, o senhor Mitchell também afirmou o seguinte acontecimento. Abre aspas. Há três anos atrás, também em 2018, eu estava no apartamento de Amy e senti algo entrar pela janela e entrar pelas minhas costas. Foi como se alguém tivesse colocado uma escova de dentes elétrica nas minhas costas. A sensação foi muito dramática, mas foi uma sensação realmente adorável. Olhei para o relógio e eram cinco horas e dois minutos da manhã. Entrei em pânico, mas depois me acalmei. Fecha aspas. Depois de tantos pressentimentos com a filha, sensações, visões, o senhor Mitchell, ele acabou procurando uma vidente. Essa vidente fez uma visita na casa dele e ela disse o seguinte. Amy veio te ver. Eram cinco e dois minutos da manhã. Fecha aspas. Ou seja, essa vidente, ela realmente disse para ele que a Amy esteve lá e um detalhe bastante curioso é que ela acertou o horário em que ele tinha marcado e, segundo ele, ele não falou nada disso para ela. O senhor Mitchell falou que sente a filha o tempo todo e que ele também sabe que a sua ex-esposa, Janice, também sente a mesma coisa. O casal, ele se separou no ano de 1993, mas, mesmo assim, eles continuaram também bastante amigos. Ele disse que sabe. Ele não entrou em detalhes, mas ele tem certeza que a ex-esposa dele ele também sente a mesma coisa que ele. O senhor Mitchell também comentou que o filho dele, no caso, o único irmão da Amy Winehouse, o Alex, ele já teve também uma experiência sobrenatural com a irmã e ele disse que a viu ao redor de uma luz azul muito pálida e que ele também sente que ela está sempre por perto. O senhor Mitchell Winehouse também falou sobre as visitas de sua filha em uma entrevista ao jornal britânico The Sun. De acordo com ele, Amy também o visita na forma de um pássaro idêntico a uma tatuagem que ela tinha em seu corpo. Segundo ele, esse pássaro o visitou pela primeira vez uma semana após o falecimento da sua filha e ele relata que inclusive esse pássaro ele chegou, causou nos pés dele e que ele cantou por alguns minutos. Então, ele tem certeza que aquele pássaro era uma espécie de sinal para dizer que a filha dele estava por perto. Nessa mesma entrevista ao The Sun, o pai da Amy, ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês exatamente o que ele falou, eu acho interessante eu comentar com vocês a forma como a pessoa fala, porque isso traz mais realismo ainda para o relato. Abre aspas, eu ficava pensando se um dia ela retornaria, mas ela retorna o tempo todo, não fisicamente, mas espiritualmente. O espírito dela chega e senta na ponta da minha cama. Ela senta lá e fica me olhando com o seu rosto lindo. Eu pergunto se ela está bem, eu fico um pouco nervoso com a presença dela. Mas é reconfortante saber que ela está lá e perto de mim. Fecha aspas. Ai, gente, eu confesso que eu fico toda arrepiada. É sério, assim, eu fico toda arrepiada, não é para chamar atenção no vídeo, não, mas são relatos da família, não são relatos de outras pessoas, não que de outras pessoas também não teriam relevância, mas o pai dela tem uma ligação espiritual muito forte com a filha e isso fica muito claro nessas entrevistas e ele também falou que é um conforto para ele, é um consolo para ele saber que a vida não acaba por aqui. O espírito de Amy Winehouse também estaria, de certa forma, assombrando a casa do ex-namorado dela, o roqueiro Pete Dorit, isso, gente, na cidade de Londres. O músico, ele se mudou para Paris e ele explicou a alguns amigos que ele não poderia mais viver no local onde ele estava depois de ver Amy por lá três ou quatro vezes desde o falecimento dela e isso teria acontecido no mês de julho, de acordo com o jornal The Sun. O Pete, ele também afirma ter visto imagens fantasmagóricas de Amy Winehouse em seu quarto e seu reflexo nas janelas à noite. Ele ficou tão abalado com o falecimento de Amy que ele nem chegou a ir ao seu funeral e tem muita gente também que fala que ele guarda com ele uma grande culpa porque ele também incentivou ela, teria incentivado ela também ao uso de algumas substâncias. Enquanto a Amy Winehouse ainda estava viva, ela também teria tido algumas experiências sobrenaturais, mas tem muita gente que fala que isso já seriam, na verdade, alucinações por tudo aquilo que ela estava vivendo na vida dela. A Amy, ela teria tido essas experiências sobrenaturais exatamente no ano de 2008. Em uma certa noite, na época, com 24 anos de idade, a Amy saiu em disparada de casa durante a madrugada, isso no norte de Londres, visivelmente assustada, alegando que estava a ser perseguida por fantasmas que queriam magoá-la. Ela não explicou exatamente o que eles queriam fazer com ela, mas ela usou essa palavra, eles querem me magoar. Posteriormente, Amy Winehouse referiu-se em concreto a um fantasma de nome Henry, que tentava atacá-la e que era o responsável pelos arranhões que ela estava apresentando nos braços. Inclusive, nesse período do fantasma do Henry, a Amy, ela chegou a se mudar para um hotel chamado Chelsea e ela só voltou para casa após uma purificação ter sido feita lá e ela cismava que um quarto daquela casa tinha que ser selado porque uma criança teria morrido ali há muitos anos atrás. Essa história do quarto selado também foi confirmada por um amigo muito próximo de Amy. Esse amigo teria dito o seguinte em uma entrevista, abre aspas, Ela está totalmente aterrorizada, pois pensa que este fantasma tomou conta de toda a casa e trouxe com ele demônios que andam a atacá-la. Fecha aspas. Então, assim, gente, foi uma vida bastante tumultuada, é uma pena realmente que ela tenha falecido com tão pouca idade da forma como tudo aconteceu. Eu não descrevi aqui para vocês porque senão o vídeo seria censurado como foram outros aqui do canal, inclusive da Marilyn Monroe, que nós não podemos, infelizmente, divulgar de uma forma muito ampla, mas infelizmente, ela teve um final de vida muito triste e o pai dela garante que o espírito dela, sim, ainda acompanha a família. Será mesmo ou será que é apenas saudade desse pai que sente tanto ainda a dor da partida da sua filha? Eu quero que você deixe para mim aqui no seu comentário o que você achou desse vídeo e que você deixe o like também porque isso nos ajuda muito. Bom, gente, um beijo grande e até a próxima história. Fiquem com Deus e obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.